Parte da tubulação de água de um shopping de Uberaba estourou com a chuva desse domingo. Veja as imagens enviadas por um telespectador, uma cachoeira que desceu do teto do shopping. Em nota, a administração informou que esse problema não trouxe riscos para os frequentadores e nem impediu o funcionamento das lojas. A área atingida foi isolada e a equipe de manutenção está fazendo o conserto da rede. Duas lojas tiveram que atrasar a abertura nesta manhã, uma já está aberta e outras devem abrir por volta de 4 da tarde.